M.M. Gravações Não deixe que a venda apague minha imagem do seu olhar Que enche a entilabida a boca o gosto de amar Não cole o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras, seríamos iguais Agora vem Não posso te obrigar, nem te prender Pra quê? Não cobre a sua dor na solidão De me culpar, meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não cole o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras, seríamos iguais Não posso te obrigar, nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor na solidão Nem vem culpar, meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar, nem te prender Não posso te obrigar, nem te prender Pra não chorar um dia Pra não chorar Meu prefeito Luciano Obrigado, meu comandante Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Vem Vem Eu me entregue as suas mãos 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 Como a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu vou deixar com você Eu me entregue as suas mãos 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 Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então deva o seu amor E se tudo que foi bom Eu te peço, coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora 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 Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E chora De saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Você hoje tem a chance de querer Um grande amor não pode Quando alguém E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora de saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem! Pense um pouco! Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar O grande amor não pode acabar assim Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Eu tentando ligar Eu tentando ligar Eu aqui esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente Eu tento ligar 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 Mudei... Mudei meu corte de cabelo Mudei meu corte de cabelo Eu tento ligar Eu tento ligar Eu tento ligar Também no meu olhar Só preciso de um olhar O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de um olhar Porque assim eu vou saber Imprevistos, meu amigo Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar De uma louca coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Enlouquecer Sinto falta de você Quando some Sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu só sei fazer amor Te chamando E dando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Os pais tão só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pois basta só fechar os meus olhos Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando E dando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Quem gostou faz o quê? R&M Gravações Tudo azul Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Olho no espelho em vez de me embolhar Fico a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e beijo ao luar Brilho das estrelas vento a soprar Meu Deus, me diga por favor Deixa baixinho Deixa baixinho, deixa a galera cantar, vem Tudo azul Valociano Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tu Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Essa? Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Desapegado da rocha Você foi embora Levou minha paz Vamos cantar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Agora canta com a gente Solta a voz com a gente Vem Por Deus eu te amo Por Deus Por Deus eu te quero É você que eu quero É você que eu quero Deixa me cantar Até quando Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Mais uma vez, vem Até quando Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar O Deus eu te amo Obrigado Obrigado, gente Quem gostou Pode fazer, Maru Irmãozinho Foi muito bom Foi muito bom Aliás, é sempre muito bom Cantar com você Sempre bom pra mim Fico privilegiado Quando a gente se encontra Vai me fazer chorar Logo em breve Alex Camargo aqui Meu prefeito Em breve Vamos finalizar no Lava Jó? Vai, vai Puxa, puxa Vamos finalizar Em vez de você Fica pensando nele Como tem gente apaixonada aqui, né? Em vez de você Viver chorando Solta a voz Eu quero ouvir você Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Obrigado, gente Obrigado, Pablo Alex Deus abençoe Obrigado, Daniel Curar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor Mas isso vai passar Tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Eu quero ouvir agora, vem Vem! 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 Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Quero ouvir, vem Mas eu duvido Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Vem, vem, vem Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Por favor, vai, me deixe em paz Música 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 Chora não beber, chora não beber, chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer, Música 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 Seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu